Música Senna estabeleceu na Centro de Apuramento Nacional com a plataforma digital. E a quinta semana, a Comissão Nacional de Eleição, que é muito o governo do Japão, no UNDP, lança o sistema e instala o Centro de Apuramento Nacional e o Edifício CNN. O estabelecimento é, ele facilita o cidadão do acesso à informação, o resultado de contagem de votos para o candidato IDIDAC, a sua candidata número 1, que é a transparência. É importante que temos equipamentos, computadores, sistemas de tabulação, e apoiamos o assessor, que temos o ensino para tudo, ajudamos a tabulação também. A gente tem a campanha pela ONU, a gente explica a ONU, e a votação se acontece em 2022, 19 de março, mas o resultado é mais esse município, sem mais toa, a gente tem que assegurar a campanha, a gente tem que votar, e transparentemente a gente tem que atender, acompanhar, e tem o website Mociana, e começa a mudar a inovação, para o povo ser, ele torcer, sentir a responsabilidade, sermos pela companhia, para a transparência para a eleição, o resultado é mais caro que todos pela companhia. Apoio nebe governo Japão foi, para o Timor-Leste, e eleição quase tinha no ano, não é embaixador Japão e o Timor-Leste, orgulho, foi apoio hirakne, para o Timor-Leste. A resolução nebe é justo, mas base para a democracia. Também não é, mas o Japão apoia o ONU, a resolução e o Timor-Leste, durante o Timor-Leste, como se fosse referendo, e já tinham difundido a atosia, se anuloresciência. A me sente orgulho, ou a minha assistência continua, e o lançamento no estabelecimento Nemos, governo Japão, oferece computador Sanulo, base a NEM, o sistema de aplicação, no nebelo facilita a NEM, o de ralo processo apuramento, a plataforma digital. Adera dos Xeménes, Xemén.